E aí pessoal, continuação aqui da gameplay. Modo campanha com o guerreiro. Ah, eu tô voltando aqui, mas pra desovar aqui, né? Tinha tanto item assim, né? Tem aqui o quest do Butcher. Mas por enquanto eu não vou matar ele mais. Antes disso, deixa eu identificar aqui os itens. Aí depois que fazer a identificação dos itens. Aí o que for útil assim, eu coloco aqui no meu inventário. Mas eu acho que a maioria assim é inútil, então vou vender. É, tem dois de strain, mas o mínimo dele é um, né? De ataque. Ó, dois, nove, quatro, oito. Então eu, um, um, seis, dois, nove, quatro, oito. Será que eu mantenho? É, vamos colocar aquilo lá. Eu vou usar o sabre. Deixa eu salvar antes. E vou vender o restante dos itens. Uau, o que eu posso fazer para você? É, esse aqui merreca. Não dá tanto assim de dinheiro, pois... Ainda a gente tá na fase inicial. Agora, deixa eu ver de... Antes de fazer reparar os itens, eu acho que eu vou ver alguma armadura. Oh, sword of strength, quatro, oito, mais quatro de força. É interessante. Sabre of light, resiste a fogo. Não, por enquanto inicialmente eu não preciso assim de resistência a fogo a essas coisas. Então, acho que eu vou... Deixa eu ver. Vou fazer um pouco mais de dinheiro. Antes, deixa eu livrar aqui os livros. Pois ainda não tem a magia, o Magic. Então, eu vou deixar aqui. E depois, quando eu conseguir experiência, eu leio todos de uma vez. Então, aqui vai ser o meu... Meu baú, mais ou menos. Aí, para aproveitar, eu vou fazer aqui a multiplicação do dinheiro. Mas vai demorar um pouco, então... Vou dar uma editada no vídeo. Então, depois que eu fiz aqui... Um pouco mais de ouro. Aí, eu vou comprar alguns itens aqui. Acho que eu vou comprar... Esse sword of strength. Deixa eu ver aqui o atributo. Esse é um oito e dois de força. Esse aqui dá quatro de força. Então, esse aqui é bem melhor. Eu acho que eu vou comprar aquele Robo of Thorn. Pois, cada ataque... Pega um e três de damage. E sete de armadura. Então, eu vou trocar. Vocês podem ver que aumentou bastante, né? O armor. Eu vou trocar isso aqui. Ó. 2,9 para 5,9. E aumenta, assim, o strength. Então, 2,9 para 5,9. Eu vou manter isso aqui. Vou trocar. E vender o restante dos itens. Aí, não tem o que reparar. Pois, era itens novos. Aí, deixa eu dar uma salvada. Acho que é level 1. Eu já consegui finalizar. Não tem o que ser feito. Ah, deixa eu dar uma passada na bruxa. Para ver se ela tem algum item novo. Ah, tem um detalhe o seguinte. Que no caso da bruxa. Os itens dela. Ela muda toda vez que você carrega o jogo. Então, vamos supor. Você salva e carrega. Então, os itens dela. De poção. De livro. De... De staff. Né? De cajada. Essas coisas. Ele muda toda hora que você recarrega novamente o jogo. Mas, no caso do Grease World. Que é o ferreiro. Isso não acontece. Ele só muda toda vez que você compra um item. Né? Então. Futuramente, você tem que ter bastante dinheiro. Para poder pegar itens mais fodas. Então, essa era uma das estratégias que eu utilizava. Tem um garotinho que também fica do outro lado do cenário. Mas, geralmente, é bem raro ele jogar um item bom. Então, eu dificilmente eu passava lá. Aí, deixa eu fazer aqui, ó. A organização. Aí, eu vou levar um livro. Pois, eu acredito que quando eu fazer o upgrade de... Eu ou palmo level. Eu consiga ler pelo menos esse livro. Né? Então, eu tô esperando isso. Quer saber? Eu vou deixar esse livro aqui também. Deixa eu dar uma organizada aqui no ouro. Então, o legal desse jogo é você ficar organizando o inventário, né? Então, isso eu acho, assim, bem bacana. O porquê eu não gostei do Diablo 2 e do 3? É porque eles fizeram aqueles negócios de você combinar gema com item, né? No Diablo 2, ele tinha aquele tal de Rorandrick Cube, né? De você misturar vários itens e gerar um item novo. Aí, eu falei, ah, não. Que coisa mais complicada, né? Então, eu não gostei muito por causa disso. Eu já tô agora no level 2, né? Pois, um eu já tinha limpado. Então, uma coisa que eu não gostei do Diablo 1 é que... Ah, já tem aqui um novo quest, né? Mas, eu vou primeiro limpar aqui o level 2 e depois eu faço esse site quest. Então, uma coisa que aquela hora... No primeiro vídeo eu havia esquecido de comentar. É, do Diablo 1. Qual que é a desvantagem do Diablo 1? É que... Os inimigos, eles não renascem, tá? Por um lado, é uma coisa boa. Pois, você não precisa ficar... Tendo que toda vez que você volta, aí nasce monstro de novo. Então, é menos encheção de saco, né? Mas, aqui... Tem que ver o seguinte. Que esse jogo, você upar level, né? De acordo com os inimigos que você mata. Então, se você matou todos os inimigos, não tem onde você upar o seu level, né? Então, isso eu acho uma desvantagem. E aí, qual que é o macete? Você joga o jogo, o Diablo inteiro. Termina o jogo, né? Aí, com o mesmo personagem, tem como você dar um restart. Restartar o jogo. Você, vamos supor que eu matei o... Terminei o jogo. Ou com quase assim... Antes de matar o Diablo, eu já tava assim, por exemplo, no level 23. Então, com aqueles testes do level 23 do guerreiro, eu consigo reiniciar o jogo. Mas, eu não começo com o level 1. Eu já começo assim, já com tudo que você tinha. Então, é uma das formas de você fortificar mais o guerreiro no modo campanha. Então, fica essa dica. Aí, pra mim, assim, isso não faz tanta diferença, pois... Como eu tenho... Eu faço esse negócio de multiplicação. Lá pra uns... Não o level do personagem, mas... Quando você desce até lá embaixo, lá pra uns level mais ou menos 8 ou 9. Começa a aparecer um tal de Elixir. Né? Que... Que você usa esse aí. E ele sobe os seus atributos permanentemente. Então, já que você consegue replicar isso aí... Aí, você faz isso infinitamente até atingir o máximo do seu atributo. Né? Então, eu fazia isso. Então, pra mim, assim, o pau leve, assim, era o de menos. Mas, qual que é uma das coisas mais ruins? A coisa ruim é o seguinte, que... A vitalidade... É... Não existe Elixir pra vitalidade, assim, no modo campanha, se eu não me engano. Ahn... Eu acho que aquele pep, né? Aquele que faz o healing, que vem de poção de healing. Ele vem de tudo pra você, né? Elixir de força, de dextry e de magic, né? De magia, né? Mas, a única poção que ele não vende é esse de vitalidade. Então, qual que é a recomendação minha? É que você foque todos os atributos na vitalidade. Né? Até atingir, sei lá, o máximo, né? Então, eu tento você fazer isso. Foca na vitalidade, pois... Força, magia, esse negócio, você consegue depois. Você consegue comprar o Elixir. E ficar upando o atributo, né? Aí, tem um outro macete que, enche o saco, você fica fazendo o milagre da multiplicação toda hora. Pois, você tem que ficar sabendo o timing de você ficar clicando. E chega uma hora que assim, cansa, né? Então, qual que é o macete? Lembra que eu comentei que toda vez que você recarregar o jogo novamente... Já consegui, já temos aqui a primeira magia, o Firebolt. Depois eu dou uma testada. Então, o que que eu tava falando mesmo? É o seguinte, né? Quando você... Ah, eu lembrei. Do Elixir. Quando você... Em vez de você ficar fazendo o negócio de reproduzir, né? De ficar duplicando o item. Chega uma hora em que... Você consegue comprar direto. Então, você consegue subir o atributo bem mais rápido. Mas é lógico, cada Elixir, ele custa 5 mil. Então, qual que é o segredo disso? Quando você estiver quase no finalzinho do jogo, os itens que você tem... Por exemplo... Ele custa... Na hora de vender, você consegue vender por 35 mil, 40 mil de ouro. Então, só o fato de você duplicar, triplicar o mesmo item... 3, 4 vezes, você fica já com o quê? Um 120 mil de ouro. Então, você consegue comprar a poção, assim, de Elixir infinitas... Bem mais rápido. Em vez de você ficar replicando um por um, você consegue comprar 20, 30, 40, assim, ao mesmo tempo. Então, pra você upar o personagem, fica bem mais rápido, né? Então, fica essa dica, né? Eu vou comentar isso novamente quando eu estiver no level mais avançado, tá? Caramba! Nossa, eu tô apanhando aqui da galera. Então, por enquanto, tá de boa. Aí, deixa eu ver. Ó, o Scroll do Healing, talvez eu use ele depois. Acho que eu vou usar agora, pra liberar espaço. Eu gosto de ficar organizando, assim, né? É, eu acho bem legal. Aí, tem o negócio aqui, né? O Shrine, né? Pra você... Ganhar uma bênção, né? Permanente, ou... Existem algumas bênçãos permanentes e provisórios, né? Então, antes disso, deixa eu carregar o Stats. Eu salvo antes, é lógico. E eu vejo se ele me prejudica ou não, né? Deixa eu ver. Bom, saiu a cara do Caveira. Então, eu acho que foi uma coisa ruim. Então, eu voltei. O que que ele tirou, hein? Bom, não vou usar isso aí. Deixa eu destruir esses inimigos. Então, aqui, pra você poder ganhar experiência, é você matando os inimigos. Então, faça o máximo possível de destruir todos, matar todos os inimigos. Que vai fazer você upar o seu personagem, tá? Bom, então, só nesse level 2, você pode ver que existem dois sidequests. Que um é pra você purificar a água, né? Eu acho que é. Um é pra você purificar a água. E dois, que é você... Como é que fala? Matar o Butcher, né? Mas, pra você poder matar o Butcher, você tem que ter uma magia, né? Que é o Firewall, que é a parede de fogo. Se você não tiver esse Firewall, posso falar que é assim. Fica um pouco mais difícil, né? Então, eu recomendo você... Comprar esse Scroll, porque você não tem o Magic suficiente pra aprender a magia do Firewall, né? Então, você tem que comprar o Scroll, né? Que é aquele pergaminho. E outro macete também é você ficar assim. Quando tem vários inimigos, você fica atrás da porta e faz os caras entrar um por um. Então, você tem menos chance de morrer. E como você faz pra ficar parado e ficar atacando? É só você pressionar o Shift e ficar clicando na direção onde você quer atacar. Então, fica essa dica. É se bem que é nem que você fica coletando ouro, né? Mas... Mas é legal. Deixa eu fuçar aqui nos corpos decapitados, se tem algum item interessante. Então, eu acho que o Level 2, assim, já tô quase finalizando. Aí, desses, qual que eu cheguei a jogar? Eu cheguei a jogar com... Eu gosto bastante de jogar com o Mago. E com o Guerreiro. Mas eu nunca cheguei a jogar com a Rogue, que é a Arqueira, né? Mas me falaram que também é bom, né? Mas... Vamos ver, né? Depois... Deixa o primeiro termina com o Guerreiro. Depois eu... Talvez eu... Eu jogue com a Rogue, né? Eu nunca terminei com a Rogue, mas... Vamos ver. Em breve eu farei um vídeo com a Rogue. E já temos aqui o capacete. Acho que já quase terminei aqui o Level. Acho que não tem mais o que fazer. Então, é bem tranquilo. Os primeiros... O Level 1 e 2, assim, é bem fácil. Não é tão difícil assim. Esse aqui é o lugar onde fica o Butcher, né? Então, com vários corpos, assim, mutilados. Butcher, né? O açougueiro, né? Aí, quando você mata ele, você ganha um item, que é um machado, assim, bem overpower, né? Então, vamos lá. Essa... Não vou nem pegar essa armadura, pois é armadura, assim, comum, né? Então... Não... Só vai... Só vai ser... Peso, assim. Aí, você usa esse macete quando tem bastante inimigo, você fica atrás da porta. Aí, espera os caras entrarem um por um. Então, essa é uma das dicas para Levels iniciais. É lógico que a partir do 4, 5, assim... Do Level 4, 5... A partir do 5, você não vai ter toda essa facilidade, tá? Ah... O que que é isso? Eu ganhei alguma coisa, agora eu não... O que que eu ganhei? Não mudou stats. Ah, já sei. Eu ganhei o Infra Vision. Vocês podem ver que os inimigos, eles aparecem em vermelho. Lá embaixo. Bom, já atingi assim o Full. Deixa eu soltar aqui o Scroll, né? De... De Portal. Não mudou, não mudou. Vou jogar fora esse small axe, pois é um item normal Deixa eu pegar esse poção Até tá quase assim, acho que já terminei aqui o level 2 Deixa eu tomar magia, né, só pra dar uma testada Acho que só ver essa parte aqui, já finaliza tudo Então os levels assim, os primeiros 2, 3 2, 3 levels assim, você consegue fazer bem fácil E esse aí, o debito é Scraw Então o portal, o que mais? Identify, ah Vou aproveitar e vou gastar esse Scraw Então é, vou dar uma subida aqui na cidade É basicamente isso, espero que vocês gostem do vídeo e valeu! E aí, vamos lá!